Será que você sabe identificar um homem tóxico, uma relação tóxica? Será que você já passou por isso? Será que você não está nessa relação agora? Então eu vou dar cinco formas aqui, cinco traços de que talvez você esteja sim se relacionando com um homem tóxico ou você esteja num relacionamento tóxico? O primeiro deles é o seguinte, ele começa assim, ele te puxa para baixo, ele acaba puxando o pior de você, começa com pequenas piadinhas, é, está ficando véia, é, ó, está comendo muito, hein? Outra banana você vai comer? Vai tomar Coca-Cola por cima? Ó, cuidado, hein? Vai explodir. Ou ainda, ele faz você duvidar a sua inteligência, fazendo com que você se sinta burra, incompetente, com o cérebro de amendoim. Na verdade, quem tem o cérebro de amendoim é ele, né? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, ele começa a falar da sua forma física. É, de ridicularidade de alguma forma. Por exemplo, olha, eu acho que eu tinha que perder uns cinco quilos. Eu acho que quando o homem começa a falar esse tipo de coisa para você, do tipo, olha, você tinha que perder uns cinco quilos, eu já responderia na lata, assim. É, eu também queria que o seu pinto tivesse uns cinco centímetros a mais. Que é para calar a boca logo, entendeu? Porque quem fala o que quer, ouve o que não quer, na verdade. Eu acho que você não tem que permitir isso, porque ele acaba mexendo com a tua autoestima, né? Fala da sua barriga, fala do seu cabelo, fala da sua roupa, fala do seu peito, fala da sua bunda. Começa, né? O seu nariz, começa a... Às vezes não é uma coisa descarada, sabe? Às vezes, muitas vezes é em tom de piada. Ou seja, ele é um merda, né? Ele tem certeza que ele é um bosta, então ele é super inseguro. Então, ele vê você, sabe que você é muita areia para o caminhão dele, então ele tem que arranjar um jeito de acabar completamente com a tua autoestima, para que você fique sem poder, e assim ele possa controlar você. Outra coisa também interessante, né? Ele te leva do céu ao inferno. Hora ele te bombardeia de amor, meu amor, minha querida, e faz tudo por você, café da manhã na cama, faz o tipo do Roberto Carlos. Amanhã, de manhã, eu vou levar o café da manhã para nós dois, entendeu? Ele faz o tipo Roberto Carlos e depois eu te levo ao inferno. Como assim? Ele briga com você, procura pelo em ovo, te manda embora, termina com você 500 vezes, te bloqueia, te bloqueia nas redes redes sociais, sai adicionando um monte de mulher, você fica desesperada. Será que você está passando por isso? Seis meses de relacionamento terminou dez vezes, te bloqueou dez vezes, caiu fora, sumiu do nada. Estava tudo bem um dia antes, no dia seguinte o cara mudou. Você fala, não é bipolar? Qual que é o problema? É cabeça de biruta? Conforme o vento bate e vira a cabeça? Qual que é o problema dele? Aí vem uma outra fase, que ele xinga você. É, ele xinga. Ele começa te xingando, por exemplo, tem dois graus, né? O primeiro grau, ele te xinga de burra, de idiota, de imbecil, né? E o segundo grau, ele já vai para o puta, vaca, sua galinha, né? Sua ridícula, sua mentirosa, sua mau caráter. Então assim, os xingamentos, eles vão aumentando de teor, ou seja, respeito ali acabou. A partir do momento que o cara xinga você, gente, principalmente quando ele usa esse tipo de palavra, puta, vaca, filha da puta, né? Eu acho que aí, eu acho que não tem mais o que se conversar, eu acho que tem que cair fora, porque a partir do momento que ele começa a te xingar, gente, é uma bola de neve, tá? Hoje ele te xinga. O xingamento vai ficando cada vez pior. Amanhã ele te empurra, depois ele puxa seu cabelo, depois ele te pega pelo braço forte, te chacoalha, te joga no sofá, depois ele te dá um tapa de mão aberta na cara, depois ele te soca com a mão fechada e termina como a gente já viu, né? De mulher sendo jogada da varanda do prédio, mulher sendo assassinada e etc. Então eu acho que você tem que cortar isso logo no início. Xingou você, faltou com respeito, que eu acho que até pra brigar a gente tem que ter respeito um com o outro, né? Depois que você chamou uma mulher de puta, por exemplo, você ia falar desculpa. Não é o tipo de coisa que se pede desculpa. É, gente? Não é, né? Então não é pra ser falado, né? A partir do momento que a palavra já foi proferida, não dá pra voltar atrás. E o último estágio disso, que eu percebo muito que acontece com as mulheres, é que chega um momento que elas não conseguem mais te olhar no espelho. Elas não se reconhecem mais. Elas não sabem quem elas são. Eu já vi muita mulher poderosa, independente, super competente na profissão, sabe? Super encaixada na dela e pro fundo do poço. Entrar em depressão. Muitas delas entram em depressão, sim. Porque elas não se reconhecem mais, elas não têm mais poder, elas não têm mais autocontrole. Elas começam a ficar na mão daquele homem. Por quê? Porque elas têm tanto medo de ir pro inferno, já que ele leva do céu ao inferno, como eu falei pra vocês. Elas têm tanto medo de subir pro inferno, que ele xingue, etc., que elas começam a pisar em ovos. Elas começam a se engessar inteira. E aí que é o problema. Aí que é o perigo. Porque na hora que ela começa a se engessar inteira e ela começa a afastar as amizades, e ele se encarrega disso. Ele afasta as amizades dela, ele afasta a família dela. De tal modo que ele fica ali, que ele fica controlando a vida dela inteira. Então ela não tem mais poder sobre a vida dela. Chega uma hora que ela só olha no espinho, ela não se reconhece mais. Isso é uma relação tóxica, sim. E eu acho que você precisa identificar se você não tá nela. Isso é sério, né? Eu vejo muita menina que me procura, principalmente no WhatsApp, que tá vivendo uma relação tóxica. Via de regra, na hora que ele briga com essa mulher, quando ele xinga, etc., né? Ele culpa essa mulher. A mulher se sente culpada por aquilo que tá acontecendo. Ela acha que a culpa é sempre dela. Ela se coloca naquela posição de... Eu sou a ré da situação. Eu sou a malévola daquela situação. Ele é o pobre coitado. Ele é a vítima. E pra todos os efeitos, pra todas as pessoas, ele é um namorado maravilhoso. Ele é um marido maravilhoso. Ele é exemplar. Ninguém sabe exatamente o que se passa em quatro paredes. Tá bom? Um beijo pra vocês. Um beijo pra vocês.